Sexta-feira chegou, então tá na hora da gente se programar, né? E eu começo nesse cenário bonito, porque o Teatro Santa Rosa tá completando 134 anos. E o que não vai faltar é programação gratuita pra você se divertir, viu? Vai ter concertos, show de mágicos e, claro, muita música. Uma das atrações é quem faz o convite pra você.